Música 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 E aí galera Música E aí, ó, Marcelinho, em crédito, em crédito, no estado terrano. E aí, ó, Marcelinho, em crédito, no estado terrano, com a filha, com a posição do Samba. E a Rainha Contobra? A Rainha, que também é repórter, que não é mais do grado. E aí, ó, Marcelinho, em crédito, no estado terrano, com a filha, com a filha do Rio. E aí, ó, Marcelinho, em crédito, no estado terrano, com a filha, com a filha do Rio, que também é imp Ros рубayar. E a nossa solução E quando eu quero Eu não me engano Eu não me engano Vocês me deram bem Atenção pra me enxergar O filho desse sorteio se honrar E a voz da lua Vai brilhar E a luz da paixão E traz o amor Vista galera, daqui a pouco voltamos Mais na festa Festa aqui no Montagre Serrano O que é a gravacidade Aqui na Serra do Pé Vem que está valendo Eu não tenho cheiro E aí galera, daqui a pouco a gente volta.